O festejo junino se aproxima, mas já tem festa acontecendo por aí. Época das guloseimas de São João, mingau de milho, pipoca e muito mais. Os produtos estão à venda nos supermercados e mercearias da cidade. Tem milho para pipoca, milho branco para mingau, tapioquinha para fazer um beijozinho com coco ralado e até canela para pôr no mingau. Hum, dá até água na boca. Quem não gosta dessas delícias? Seu Sebastião é um dos que apreciam as comidas típicas de São João. Massa de milho, milho para pipoca também. Dona Berenice também aprecia essas delícias. Ela até vai ao supermercado, mas não se liga muito nos preços não. O que gosta mesmo é de um mingau de milho feito em casa. Gosto do lado de casa porque elas fazem direitinho e é fino do jeitinho que eu gosto. Você não prefere comprar os produtos e levar para fazer em casa? O comerciante José Garcia garante que a procura pelos produtos já começou, mas a tendência é que aumente com a proximidade de São João. A venda está no básico ainda, não está ainda muito quente, porque ainda está longe ainda. Agora, acredito que quando crescer mais a procura lá do dia 20 de diante, aí sim. Então, vamos lá.